E aí rapaziada Olha o coleiro bradoca aí ó Dando uma voltinha no bairro aqui com ele Pra ver se a gente acha algum coleiro solto aí pra fazer uma mexidinha É pegar o bicho pra passear ele já fica já doido Acabei de trocar a água dele ó geladinha Tá calor pra caramba aqui hoje galera Tá forte Aí galera ó, tô dando um passeio de bike ó Tem bastante árvore aqui ó Tô dando uma andadinha e parando nas casas que tem bastante árvore Nas ruas que tem árvore né Normalmente a gente acha os coleiros solto assim Dá uma pausada aí Se eu achar algum ponto aí eu volto a gravação, beleza? Tamo junto Olha nós aí galera ó Vamos formar um tempão de chuva aí ó Uma pressionada ainda Ah, tinha uma coleira que eu sabia que tava aqui embaixo Acho que isso aqui já deve ter acasalado já Deve ter nascido os filhotes e já deve ter mudado de lugar já Tem vezes que a coleira faz vários ninhos num local só Mas dependendo, ela faz a primeira ninhada Como que ela tá no meio do... De eu tá com o ovo no posto já né O ninho feito Elas permanecem né Só que depois que os filhotes nascem Se elas não gostaram do local elas saem E provavelmente é isso que aconteceu aqui galera Se vocês verem Aqui embaixo aqui tem bastante mata Tem um espaço bem bacana Uma corujinha ali ó Show de bola galera O Bradó aqui Vê os passarinhos passando Mas não é coleira não Ele já fica doido Já fica espiando aí Mas uma mexidinha desse daqui ó Só um passarinho desse daqui já tá bom já galera Já ajuda pra caramba Com o Bradó que dá certo né Porque é um passarinho que gosta de passear mesmo Passarinho que gosta de sair de casa Pode levar canto Esse daqui é mexida galera Pra passarinho que Você leva pra baderna né Que você quer levar pra qualquer lugar Cantar Como eu não tenho um passarinho Que eu levo em torneio Eu não faço nenhuma mexida em torneio Mas normalmente os pessoal Mexe com passarinho em torneio Não tira pra fora assim não Não leva pra passear assim não Só tira de casa Só pra ir pro torneio mesmo Faz só mexida dentro de casa com a fêmea Olha que colebrinho tá O Bradó que tá bonito demais rapaz Solta o cantinhoinho não vai Aqui galera Do lado aqui tem Uma mata boa ali pra baixo Do lado de lá também tinha Só que agora eles Limparam tudo lá Parece que vai sair um condomínio lá Alguma coisa assim do tipo Olha aqui Embraqueada da hora Bastante mato Espaço bem denso Show de bola Aí galera ó Fiquei um tempinho parado aqui Deu uma descidinha Já apareceu uma coleira aqui já O Bradó que ficou doido já Uma coleira mais preta né Só não tá cantando Mas Uma coleira bonita Depois eu coloco Minha psiqueta vai cair Caiu Ver se eu coloco uma Ver se eu coloco uma Ela ali em cima ali daquela caixote ali ó Tá vendo Um Bradó roupa deitado O Bradó fica doido ó Já tá tarde também viu galera Começou a fechar o tempo então Aí fica pior ainda olha ó Ela aí ó Preta Preta galera ó Bonita a coleira hein Vou adorar ela aqui Deixa pra ver se você vem perto da gaiola Ela tá ali ó Ela tá ali ó Tá ali no meio ali Olha lá ó Chegou ali ó Olha galera ó Vem na gaiola Pretinha Ela tá brigando um pouco Mas não é nada de fibra não galera É mais Bradó que tá brava mesmo Ela veio por causa da comida Tá vendo Tá vendo Vai embora Vai embora Deixa o Bradó que gosta hein galera Pensa num coleira que gosta de uma solta A coleira tá lá embaixo Tá lá ó Olha a loviné ó De novo Tá vendo galera ó Lá atrás lá Parou lá na Na madeira lá ó Coloquei justamente por causa disso ó Pra ter um Onde ela parar entendeu Olha a coleira bonita preta ó Tá vendo galera ó Como ela quer comida Olha Ó Tem uma cantando lá embaixo hein Tá chegando galera É uma parda Ó Brigou Brigaram foram brigando lá pra baixo Já era A preta que tá aqui tá mais forte A preta que tá aqui tá mais forte Mesmo não estando cantando Tá parecendo que nem aquela parda galera Que Que eu tinha gravado Chegou mudinha Brigou brigou E começou a brigando depois Tem bastante coleira cantando lá pra baixo Só que tá um mato galera ó Só que tá um mato galera ó Tô afim de Entrar ali não Mas eu vou lá Vou lá por causa de vocês Por vocês eu vou lá Pra gravar As coleiras lá Que deve ter mais coleiras lá galera Dá uma pausa aqui e já volto aí Olha Olha o trovão aí galera ó Olha o trovão aí galera ó Aí vem chuva hein De cima pra baixo aqui galera ó Vocês vê como que é uma mato fechada Aqui foi o Primeiro mato que eu trouxe o Brandoc Eu não peguei ele Ó dá pra ver as coleiras Elas tão lá atrás lá ó Ó tem uma ali ó Chegando ó Vamos lá atrás lá ó Aquilo lá é coleira galera Tem umas ali atrás de lugar ali ó Parece ser um casal Aqui deve ter muita coleira né galera Só que O horário não ajuda né E no final do dia O sol já tá se pondo já Mas olha só que lugar bonito galera ó Pra mexer com o passarinho ó Mexer com o passarinho ó Pegar um matinho pro passarinho Que tem bastante braquiara ó Tá vendo pra lá com vocês ó Limparam tudo ó Essa parte inteirinha aqui galera Galera Era Tudo mato ó A primeira vez que eu vim gravar aqui Se vocês foram lá ver o primeiro vídeo com o Brandoc no mato Essa parte de cima aqui era Tudo mato Mato alto Verde, verde, verde Bonito pra caramba Agora tá tudo Devastado ó Tudo derrubado galera Fazer o que né Olha só como tá o tempo galera ó Fechado ó Essa nuvem aqui tá vindo com uma chuva rapaz Tá dando até medo Já 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 Vou embora O negócio é só um pouco aqui E eu vou encerrar Vocês vêm pela de cá ó Tá meio azul aí no céu ó Tá meio aberto Mas tá fechando Essa nuvem tá vindo lá Lá de trás lá ó Quando eu tava descendo Ela tava no meio do caminho Já tão aqui já ó Show de bola Pra vocês vêm galera Que ainda não tem coleira Tem coleira ainda que não tá acasalada ainda Aquela preta mesmo Não tava acasalada não Vocês viram como ela veio direto na comida? Esse é um dos problemas rapaziada Porque o que acontece? Olha o casal de carne da terra ali ó Não sei se vocês conseguem ver Vai ter um casal de carne da terra ali ó O macho amarelinho E a fêmea Não dá pra extinguir a cor não Olha o casal de carne de carne da terra aqui ó Olha o casal que não tem a terra voando ó Foi embora Olha o casal fica ali em cima ali na sociedade ação ali é galera por jeito não vai aparecer mais nada hoje mesmo vou encerrar esse vídeo aqui é isso aí galera que ainda não foram inscritos no canal aí já se inscreve se você curtiu o vídeo, gostou já garante seu joinha aí pra ajudar a gente cada vez mais que tá aí crescendo, beleza? compartilha o vídeo com os amigos aí e não esquece, você que já é inscrito de ativar o sininho galera tem muita gente aí sem o sininho ativado vamos ativar o sininho se tiver alguma dúvida quiser alguma dica manda aí nos comentários que a gente tenta responder o que eu não souber com certeza vai ter mais gente aí que tá vendo o vídeo que às vezes sabe te responder tirar sua dúvida aí e vai com certeza comentar aí no seu comentário responder, tirar sua dúvida porque passarinho ele é assim é um ajudar no outro é isso aí galera tamo junto valeu grande abraço é nóis é isso aí 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 é isso aí